Domingo, dia 8 de julho, às 18 horas, início do jejum do milagre. Com o encerramento na segunda, dia 9, das 5 às 6 horas da manhã, você viverá um grande milagre. Estão ligadas as nossas vitórias, você pega o Espírito, que Espírito é esse? Diga, eu bêbado o Espírito, da palavra profética para 2012. Mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Por gentileza, sentem-se. Mais uma vez, diga comigo autodisciplina. Continue comigo a sua prosperidade. Ou diga, melhor, diga a minha prosperidade. Depende muito mais da minha condição espiritual, sadia. Ok. Então vamos para Deuteronômio 28. A sua prosperidade, ela depende muito, mas muito mais, de uma condição espiritual, sadia. Se você entender isto, vai dar um grande salto. Eu diria para você, já abrimos? Ok, ok. Viaje primeiro pelo interior. As pessoas querem primeiro fazer a jornada pelo exterior. Mas nós batemos já, bastante, que vencer é uma tarefa interna. E se você quiser sucesso, de verdade, vai ter que fazer a jornada pelo interior, primeiro. Primeiro. Nós queremos conquistar muitas coisas aqui fora. Mas é comum. As pessoas querem conquistar muitas coisas. Mas elas não entendem que a verdadeira vitória, se você quiser ser uma pessoa vitoriosa, você tem que conquistar primeiro você. E isso demora para entrar. Porque é uma parte que muitos não estão dispostos a submissão, a se submeterem. Se você não conquistar primeiro você, e todos os seus esforços estão voltados para as coisas externas, as mudanças, algumas até acontecem, mas só por um período curto, momentâneo. Aquilo não se estabelece. E a partir do momento que mudanças internas não são estabelecidas, as externas também não. Vamos falar um pouco, porque nós vamos ler Deuteronômio 28. Então, antes de eu ler, vamos puxar um pouquinho a história. Por que um povo, olha só, que viu o poder de Deus, que saiu enquanto os egípcios enterravam os seus primogênitos, eles saíam para a liberdade. Que viram o mar ser aberto diante dos seus olhos e o seu inimigo ser destruído. Que receberam toneladas de maná. Toneladas de maná. Foram quilosinhos, toneladas de maná. Tem uma promessa. Vê o poder de Deus. E leva 40 anos para chegar num lugar que no máximo levaria duas semanas. Porque nunca conquistaram cada um a si mesmo. Não fizeram a jornada interna. Não trabalharam a autodisciplina. Se desfocavam por pouco. Reclamações toneladas também. Nunca estabeleceram um estilo de vida de vitória. Quando as coisas apertavam, melhoravam momentaneamente, mas logo manifestavam o mesmo espírito murmurador, fraco, covarde, reclamador. E tudo mais que leva à decadência. Você precisa, em nome de Jesus, se interessar por este assunto. Porque ele, entendendo isso, você vai mudar radicalmente a sua vida. Se você entender. Você precisa conquistar a si mesmo. Você quer conquistar a casa, o carro, a saúde, a coisa, mas você, N coisas. Mas você precisa conquistar você mesmo. Você precisa aprender a desafiar as desculpas. Sabia que o maior desafio de algumas pessoas não é a doença que ela tem, não é o problema financeiro que ela tem, são as desculpas dela. Apresente as suas desculpas. Consiga vencê-las. E você vai vencer todas as demais coisas. As desculpas apresentadas por quê? Eu não mudo isso, por que não mudo aquilo, por que não mudo aquilo, por que não mudo aquilo outro? Por que não está mudando? Isto, aquilo, aquilo outro, que rouba a tua vida, rouba a tua energia, rouba a tua fé, rouba as suas vitórias, rouba as promessas de Deus, impede você de chegar ao ponto, lá no lugar da vitória. Você precisa desafiar as suas desculpas. Por que? Para alguns, o inimigo número um, o maior desafio é vencer as suas desculpas, os porquês, que eu não mudo isso, que eu não transformo isso, que eu não faço isso. Em duas semanas, no máximo, Israel podia estar na sua terra. Isso levaram 40 anos, a maioria não entrou. Apesar de terem visto, vivido a glória de Deus diversas vezes, eles estavam sempre retrocedendo. Por que? Porque eles não entenderam que eles tinham que, primeiramente, mudar o que estava dentro deles. O maior problema deles, não era o que estava diante deles, mas o que estava dentro deles. Era muito, muito grave. Sabe o que que a minha, a minha, eu vejo, eu vejo pessoas que do dia em que entraram na igreja, vivem os mesmos problemas, as mesmas situações, mas se você conversa com elas, elas têm as mesmas desculpas, as mesmas justificativas, os mesmos argumentos, as mesmas colocações. O que está dentro delas, não mudou. E, consequentemente, o que está aqui fora, não muda. E, sabe o que que é mais triste? Que algumas pessoas caminham para morrer como o pessoal de Israel. Morreram no deserto, sabendo e tendo uma promessa gigantesca, poderosa, maravilhosa, tendo a possibilidade de estar lá rápido, muitos não chegaram. Porque eles queriam a terra, mas eles não queriam mudar o que estava dentro deles. Eles queriam conquistar a terra, mas nunca pararam para trabalhar a conquista pessoal. Que era a mudança. As mudanças que precisavam acontecer. Eles não davam lugar. E, esse tem sido o maior problema de muita gente. O caráter não é mudado. A pessoa não viaja primeiro pelo interior. Ela não faz uma jornada. Ela não entende que a vitória dela é de natureza interior. Ela vai ter a vitória à medida que ela mudar o que está dentro dela. Ela quer uma mudança fora, mas o problema está é dentro. Não, bispo, eu preciso é de dinheiro. Não. Isso é um reflexo da sua condição. Interna. Não, bispo, eu preciso é disso. Não, você precisa de muito mais do que você está vendo. Não adianta. Isso é mais uma desculpa. Não, mas no meu caso é diferente. Não é, não. A pessoa, simplesmente, ela não para para se ver. Ela não para para olhar para ela. Então, muitos têm adiado mudanças, têm adiado vitórias. Adia, trabalhar aonde é preciso, também não vive o que tanto sonha viver. E Jael adiou as mudanças, que eram necessárias. Consequentemente, também não viveu muitos, a maioria, o tão desejado sonho de entrar na terra. Então, essa disciplina, ela tem que se tornar, as coisas precisam ser colocadas e se tornar, você deve trabalhar para que elas virem rotina. Tem gente que, ele quer a recompensa antes. E ele quebra. É igual aquela pessoa que ela começa um tempo de, uma dieta. Ela faz três dias, quatro dias. Aí, ela para e diz, ah, não, eu já fiz direitinho, eu mereço um pedacinho de chocolate. Não é hora dela comer chocolate. Não, eu mereço. Na hora que ela vê, ela quebra, porque ela não tem ainda. Ela não estabeleceu aquilo como uma, um estilo de vida, como uma rotina. Ela comeu a barra inteira e ela quebrou e perdeu os quatro dias dela. Porque ela quer rápido a recompensa. Ela não estabelece aquela mudança. Ela não coloca como um estilo de vida na vida dela. Ela precisa mudar o estilo de vida. E ela muda por uns dias, mas logo ela cai no erro novamente. Porque aquilo, aquilo não foi mudado. Aquilo ainda não se transformou num estilo de vida. Aquilo precisa se tornar uma rotina. Parte da vida dela. Prioridades. Até hoje tem gente que ele não estabeleceu prioridades na vida dele. Porque a pessoa precisa estabelecer as prioridades. E abrir mão daquilo que não vai acrescentar, que não faz parte. Não deve fazer parte da vida dela. E é onde a pessoa não cresce. Não se desenvolve, não adquire a competência que deveria. Não é competente como deveria. Porque qual seria a prioridade da pessoa? Nós acabamos de falar. A prosperidade de uma pessoa depende muito mais de uma condição espiritual saudável do que sadia, do que qualquer outra coisa. Então a prioridade da pessoa que já sabe disso, deveria ser o quê? Buscar Deus. Depois, qual a área que eu atuo? Eu vou me concentrar e me desenvolver nessa área. Porque se você estiver envolvido com muitas coisas, você vai se perder. Uma pessoa que está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, ela não está fazendo nada que realmente vai levá-la a resultados. Qual é a sua área? Você tem que investir naquilo. Eu, sinceramente, não vou saber falar de assuntos, de muitos assuntos que estão correndo por aí, porque não é a minha prioridade e eu não tenho tempo para me envolver com eles. Às vezes eu passo semanas sem ligar sequer a televisão. Sem sequer ligar. Porque eu não tenho tempo para aquilo. Eu não sei falar de celular, eu não sei falar de computador, eu não sei, não é a minha área. E eu não tenho interesse em ver se eu tiver um celular que funciona bem e que não seja complicado para roubar a minha energia também. Porque eu quero que eu apertar o botão, pá, está pronto. Eu não tenho tempo para gastar com o celular. Ele tem que funcionar para mim. Porque essa é a minha área. A minha área é outra, não é essa, não me interessa. Eu quero um aparelho que funcione. Para mim. Para mim. É isso que me interessa. E que seja bem simplesinho, para eu não forçar minha cabeça naquilo que eu não estou interessada. Não é a minha área. Eu preciso dele para fazer ligação e etc. Eu estou me fazendo entender ou não? É disso que eu preciso. Eu não quero coisas complicadas que vão roubar a minha energia e o meu foco de coisas que são roubar a minha energia, meu tempo. Daquilo que é a minha prioridade. Prioridade é prioridade. Aquilo que é prioridade na minha vida. Nada pode roubar. Porque senão eu vou fracasar. Eu quero sucesso. Você quer sucesso. Todos nós queremos sucesso. Todo mundo quer atingir resultado na vida. Mas eles não acontecem por acaso. Se eu fizer só o que é conveniente para mim. Eu não vou atingir o objetivo. Eu tenho que pagar o preço. Tem gente que faz o que é conveniente. E fazer o que é conveniente não vai te levar à posição que você diz que quer. Pagar o preço, sim. Pagar o preço, sim. Então, eu não sei de um monte de coisas que estão aí. Tem coisas que não fazem parte da minha vida e não tem importância. Não vai acrescentar. Não vai mudar em nada na minha vida. Então, descarto. Descarto. Eu tenho prioridades. Você tem que ter prioridades. E focar nelas. Se nemias. Não tivesse estabelecido prioridades e focado 100% se comprometendo. Ele jamais teria obtido aquele resultado. Por que que ele foi 100% bem sucedido? Prioridades estabelecidas. Comprometimento. Foco absoluto. Foco absoluto. Então, tem gente que ele culpa. Não sei por que a minha vida não muda. Você já trabalhou autodisciplina? Autodisciplina ou você acha que isso é conversa fiada? Neemias é um grande exemplo de um homem autodisciplinadíssimo. Em tudo nesta vida é necessário. Você quer atingir objetivos importantes. Você quer atingir o alvo. Você, na tua vida, precisa se tornar uma pessoa autodisciplinada. Tem que ser autodisciplinar. Estabelecer prioridades. Focar e não fazer o que é conveniente, mas pagar o preço. Eu vou pagar o preço. Então, por que, mais uma vez, um povo que era pra, que viu a glória de Deus. Como eu disse, toneladas de maná foram mandadas. Fizeram em 40 anos o que era pra fazer em duas semanas. Por que alguns estão patinando na mesma condição? Por que não entenderam que precisam viajar pelo interior primeiro? Vencer realmente é uma tarefa interna. E a sua prosperidade depende muito mais da sua condição espiritual sadia do que qualquer outra coisa. Isso tem que entrar no teu entendimento. Você tem que deixar. Você precisa acreditar. Tem que acreditar. Porque senão você vem na reunião. Houve mais uma reunião. Nós vamos, daqui a pouco, clamar pelos 50... O clamou dos 52 dias. Bom, eu estou clamando, fiz aqui, escrevi, pronto, acabou. Já tive vitória. Deus vai me dar. Gente, isso é um propósito. Nós estabelecemos metas. Nós concentramos forças. E é a tua oportunidade de colocar em ação aquilo que Deus vem cobrando de você. Não sei se há um ano, 15 anos, 20 anos, não sei quantos anos você tem em uma vida. Para não. Para que não aconteça o que aconteceu com Israel. Muitos nunca sequer entraram como eu conheço. Gente, não poucas que acabaram morrendo sem nunca terem vivido. A realização dos seus sonhos. Ah, mas Deus prometeu. Sim, Deus prometeu. Deus prometeu. Agora, a promessa não caiu. Ela continua de pé. Mas você não vai entrar na terra prometida. Não vai viver seus sonhos. Se não fizer a sua parte. Não vai. A promessa. Deus fez a promessa, fez a promessa. Não vai mudar. Deus tem algo com você. Tem com você, mas... E aí, o que ele pede que você faça? As mudanças na tua vida espiritual, que, consequentemente, vão afetar diretamente toda a sua parte, a tua vida, o seu cotidiano, a tua vida externa. Colocar em ação aquilo que sabe que tem que colocar. E não fingir que eu não entendi. Ontem eu falava com os pastores, e um deles usou a expressão assim pra mim. Ah, então, eles estão aqui, sabem, eu vou repetir o que eles falaram pra mim. É que, sabe o que aconteceu? Eu deixei, porque, assim, como não foi mais cobrado, eu achei que estava tudo bem. Entendeu o raciocínio? Então, peraí. O que é que eu disse pra... Naquele momento. Então, peraí. Se você precisa ouvir duas vezes a mesma coisa, então tem algo errado com você. Se você só fizer uma coisa quando você tem um ferrão, tem algo errado com você. Algo muito errado. Peraí, eu ouço uma vez. Aquilo não vai mudar. Deus cobrou algo de mim. Ele não mudou de ideia. O que eu tenho que dar a Ele, eu vou ter que dar. Ou hoje, ou um dia, ou se eu não der, eu vou acabar morrendo sem ter recebido o que Ele tem pra mim. Deus fala uma, duas, três. Ainda que o homem não perceba. Tá escrito. Então, Deus já falou com você. Chega um ponto que Deus não fala mais naquele assunto. Ele já falou. Ah, então eu relaxo. Na hora que Deus falar de novo, eu mudo. Ah, então eu relaxo. Se a bispa me cobrar isso, porque é pra eu voltar a fazer. Não cobrar porque tá tudo bem. Não. Eu vou passar 24 horas o tempo todo, ou de tempo em tempo ali, ei, 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 você tá escorregando de novo. Você relaxou aqui. Peraí, você sabe o que você tem que fazer? Você tem que fazer. Se Deus falou pra você, te deu uma direção, Ele não mudou. Se Ele te deu uma direção do que tem que mudar da tua vida, no teu interior, nas tuas ações, na tua forma de conduzir, a tua vida financeira, o teu trabalho, o teu lar, etc. Isso não mudou. Deus falou. E quando Deus fala e nos dá uma direção, aquilo tem que entrar. E eu tenho que entender que não é porque Deus não falou novamente sobre aquele assunto, que é, bom, Ele não tá me cobrando, então vai ver, Deus esqueceu isso. Como eu falava com os pastores, bom, é que eu não fui mais cobrada, então eu achei. Não, não é assim. Se Deus te deu uma direção, tem que mudar, tem que mudar. Acabou. Então, olha isso aqui, ó. Falei, falei. Agora, olha isso aqui. Olha que coisa fora de série. Deutora 9, 28. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações. Ó, se você ouvir, obedecer, tudo o que Ele tá te falando, Ele vai te colocar muito acima, Ele vai te colocar num lugar mais alto, Ele vai colocar coisas infinitamente maiores, superiores, nas tuas mãos. Ele vai fazer. Olha que promessa. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. as bênçãos virão e vão acompanhar você. Se, se não tivesse esse si, nós não teríamos nenhum problema. Mas tem. se, se, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Se você obedecer, todas essas bênçãos, elas virão sobre a tua vida e elas vão te acompanhar. Então, isso aqui é derruba, mas assim, estraçalha, macera, destrói, faz picadinho daquela ideia de que Deus não tem esta vitória pra mim. De que isso Deus não tem pra mim. Não tem comigo. Olha isso aqui. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Então, você vai ser abençoado onde Deus te colocar. O problema não é a casa, a cidade, o ponto, é o espírito. É a fé. É a condição espiritual. Por que que alguns já fizeram de tudo nesta vida? A vida é trocar de ramo, troca de ramo, troca de ramo, de atividade. Agora eu vou fazer isso. Agora eu vou vender isso aqui. Agora eu vou fazer aquilo outro. Agora eu vou fazer aquilo outro. O problema não está no produto. O problema não está onde você vai atuar. O problema aí é a condição espiritual. Porque algumas pessoas já tiveram nas mãos oportunidades incríveis e que teriam ficado riquíssimas atuando naquele ramo, mas porque foram indisciplinadas, não mantiveram a fé e o temor a Deus perderam. Então o problema não é onde você está. Se eu estou na cidade eu estou no campo. O problema é a benção de Deus. Se você tiver a benção de Deus, se você estiver na cidade, estiver no campo, você está lá na rua tal, você está mexendo com tal área, você foi colocado aqui, ainda que alguém diga para você, não, parece que te, você foi rebaixado do trabalho, alguma coisa. todas as coisas. Se Deus estiver com você, você arrebenta em qualquer lugar. Mas o problema está aí. A pessoa não entende que a questão é espiritual. Diga espiritual. Diga a questão é espiritual. Quando a pessoa coloca o pé lá fora, ela começa a olhar e pensar como o mundo pensa. E se a pessoa olhasse as coisas de forma espiritual, ela agiria de forma espiritual e dependia do espiritual. Então, vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Se você tiver a bênção de Deus, você for atuar numa área, Deus te honra. Deus vai te honrar. Com a bênção de Deus, você vence. Mas se isso não entrar, você não vai depender de Deus. Você vai depender do ponto, você vai depender do produto, você vai depender do lugar, você vai depender de pessoas, você vai depender daquele único cliente, que te faz de gato e sapato e você quase beija o chão que ele pisa porque você não quer perdê-lo. Quando você passa a depender de Deus, você não depende de mais ninguém. Você se torna uma pessoa ousada e segura porque o teu Deus é o Senhor. O teu Deus é o Senhor. Tem gente por não depender de Deus, está na mão de muitas, de gente ímpia, está vivendo situações constrangedoras porque não se coloca nas mãos de Deus. os filhos do seu vento serão abençoados como também as colheitas da sua terra e os bezerros, os cordeiros dos seus rebanhos. A tua vida é abençoada, aqui está falando em todas as áreas. Está falando da família, está falando dos bens, do rebanho, está falando das coisas que passam pela tua mão, que você conquista, que Deus coloca, tudo é abençoado. Então é abençoada a saúde, é abençoada a família, é abençoado o trabalho, o lugar que você está porque a bênção acompanha. A cesta e a sua amassadeira serão abençoados Deus até equipamentos, coisas, tudo. Deus abençoa as mínimas coisas. É o carro, Ele te abençoa. é a decoração que você faz na tua casa, as coisas, tudo Ele abençoa, Ele prepara e coloca de forma incrível. Deus pensa nos detalhes. Mas isso é na vida de quem é um pedestre, de quem entende que a prosperidade depende muito mais da condição espiritual sadia. Repita isso aqui comigo, vocês serão abençoados em tudo. De novo, em tudo. Fala em tudo, para você, fala em tudo. O que fizerem. Está escrito isso aqui? Então, como é que algumas pessoas querem arrumar desculpas e argumentos que eu não sei o que acontece comigo? eu não entendo. Aí, eu acho que tem que ter uma maldição mesmo, acho que fizeram uma macumba para mim. Eu acho isso. A macumba é a coisa mais fácil de ser quebrada. A maldição também. Agora, mudar o caráter de uma pessoa, isso aí, só ela querendo. Desfazer um despacho é muito mais fácil que mudar o que está dentro de uma pessoa. Porque isso aí a gente quebra, no nome de Jesus quebra. A maldição que estava lá no bisavô, no tataravô, no pai, a gente quebra. Capeta, para aí agora. A partir de hoje, na minha família você não age, na minha vida você não age, sai da minha vida. Eu quebro essa maldição. Em nome de Jesus, chega! O capeta, opa, aí tem poder. Ritual maligno. Obra de bruxaria. Eu desfaço agora. Todo demônio que foi pago, mandado. Eu te amarro e te lanço no abismo. Em nome de Jesus. Pronto, está amarrado e já está no abismo. Agora, meu filho, para de mentir. Meu filho, ô meu filho, caráter. Meu filho, para de agir assim, para de fazer negócio ilícito, meu filho. Ô criatura, não é assim. Se disciplina, criatura. Ouça a voz de Deus. Tem que mudar aqui dentro. Aí só se o sujeito quiser. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho por sete e fugirão. Isso é um espetáculo. Tem gente que tem medo. Medo de alguém que está perseguindo, medo da concorrência, medo dos sambalates da vida. Está aqui, ó. O problema também, você não vai ser derrotado por inimigo. Pode levantar o inimigo que for. Dez, vinte, trinta sambalates. Se você tiver escondido em Deus, eles entram por um caminho, mas tem que sair. Sai fugido por sete. Não sei nem como é que passa por tantos. Escapa. Vai embora. Não fica. ninguém pode te vencer. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros. Escuta isso. E a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor vai abençoar teus celeiros. Quer dizer, não vai ter falta de nada. na vida do justo, se tiver faltando, tem algo errado. Você tem que deixar isso entrar. Porque Davi disse, fui moço, agora sou velho e nunca em toda a minha história de vida eu vi um justo desamparado e mendigando o pão. Davi disse, e o Senhor está dizendo, eu abençoo teus celeiros. quando você está debaixo da bênção, acabou a derrota, a miséria, aquela escassez, aquilo é mudado. E Deus abençoa a obra das tuas mãos. É aquela história velha, que aquela frasezinha que se repete há 500 anos, um negócio tem tudo para dar errado, você põe a mão e ele dá certo. Mas quando a pessoa não tem a bênção de Deus, tem tudo para dar certo, igual na guerra contra Ai, na vila de Ai. Tinha tudo para Israel vencer, tinham vencido uma guerra infinitamente mais difícil que era Jericó. Foi lutar contra Ai, saíram fugidos, perderam 36 homens e ficaram lá acabados. Mas por quê? Porque naquela guerra contra a vila de Ai, uma coisica insignificante que 2 mil, 3 mil homens conseguiam vencer, não, Deus não estava com eles. Então, quando Deus não está com uma pessoa, aquela coisa tem tudo para dar certo, mas dá errado. Mas quando Deus está com uma pessoa, o negócio tem tudo para dar errado, mas dá certo. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sobre o juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então, todos os povos, parentes, vizinhança, inimigos, colegas de trabalho, todos que estão ao redor, à distância, onde estiverem, verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. E passa até mesmo. Quando uma pessoa realmente é de Deus, ela impõe respeito. Ela impõe respeito. Porque as pessoas sabem, elas começam a ver, mexeu com ela, a coisa fica feia. Mexeu com ela, a coisa fica feia. Agora, quando uma pessoa não teme a Deus, é uma coisa impressionante. Ela está na mão de ímpar, ela está na mão de parente, ela está na mão de inimigo. As pessoas riem delas, é como o caso de Sansão. Sansão era reverenciado. As pessoas temiam Sansão. Quando Deus o deixou, furaram os olhos, colocaram ele para rodar no moinho, levavam ele para servir de graça, para fazer graça e diverti-los, seu palhaço. O sujeito vira um palhaço. Vira objeto de zombaria. Por quê? Porque ninguém respeita. Primeiro que, quando uma pessoa vive uma fé de qualquer maneira, as pessoas já percebem, ah, eu disse que é cristão, mas, peguei ele fazendo isso e aquilo, eu disse que é cristão, mentiu para mim nisso, diz que é cristão, as próprias pessoas não respeitam. A condição de vida da pessoa, os resultados dela, faz com que as pessoas olhem de cima para baixo. Ou seja, a pessoa é humilhada e não é o que a Bíblia garante. Você está entendendo isso? O Senhor, 11, o Senhor lhes concederá grande prosperidade. Está escrito isso aí? Está escrito, o Senhor concederá grande fome, grande escassez, grande perda. O Senhor concederá grande prosperidade no fruto do seu vento, nas crias dos seus animais, nas colheitas da terra, está falando de todas as áreas? Nesta terra em que ele jurou aos seus antepassados que daria a você, em todas as áreas, grande prosperidade na tua casa, na tua vida, na obra das tuas mãos, em todas as áreas haverá, não é prosperidade, está dito, grande prosperidade. O Senhor concederá grande prosperidade. O Senhor abrirá o céu, o tesouro, o depósito do seu tesouro para enviar chuva, chuva é bênção, a sua terra, no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. E agora vamos juntos? E vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma, de novo, de nenhuma, de nenhuma, tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça e não a cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre, sempre, vocês estarão sempre por cima e nunca, está escrito aqui, e nunca por baixo, sempre por cima, nunca por baixo, sempre por cima, nunca por baixo, de novo, sempre por cima, nunca por baixo. Isso é a palavra de Deus. Quem falou isso foi Deus. Se acontecer diferente, está errado. Se estiver acontecendo diferente, está errado. não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou. Para seguir qualquer coisa que seja. Aqui o Senhor falou para outros deuses, seja o que for, prestar culto, quer dizer, seguir nenhuma outra direção, nenhuma outra direção, qualquer outra coisa que for apresentada, está errado. Você tem que ficar com o que foi dito aqui. Depois, eu não vou continuar, mas você pode ler em casa. Do 15 em diante, fala do que acontece com quem não obedece. E você então encontra aqui muita coisa que acontece com as pessoas que é o que? O cumprimento da palavra na vida do desobediente. E o Senhor estava falando para quem? Não era para ímpio. O Senhor estava falando para justo. E as maldições da desobediência que foram colocadas aqui, não era para ímpio. Era para justo que não se submete a palavra de Deus. Isso entra? Coloque sim, Pé, por gentileza. Com o seu propósito, projeto já, e coloca no seu coração, e fecha os seus olhos por gentileza. Liga o seu pensamento no céu. Com os seus olhos fechados, não abra os olhos, forma uma corrente com o céu. Diga de novo a minha prosperidade. Depende mais, muito mais, de uma condição espiritual sadia. nós devemos viajar pelo interior antes de podermos viajar pelo exterior. Porque a jornada do crescimento e sucesso é primeiramente de natureza interior. É primeiramente de natureza interior. não vamos esquecer a primeira maior, melhor conquista. A maior vitória é você conquistar a si mesmo. Porque quando você conquista a si mesmo, você vai conquistar as demais coisas e vai estabelecer. Desenvolva e siga as suas prioridades. Nós somos pressionados a distrair. A distração. E aí a pessoa acaba se envolvendo com outras coisas. mas se você puder de fato determinar o que é prioridade, liberar-se de tudo mais, vai ser muito mais fácil você persistir naquilo que é importante para a tua vida. na verdade essa é a essência da autodisciplina. É você se envolver com aquilo que é prioridade, aquilo que é importante e se liberar daquilo que não é. diga comigo, eu devo fazer do estilo de vida disciplinado o meu alvo. o meu alvo. Para você obter sucesso a disciplina não pode ser um acontecimento único, momentâneo. Ela tem que se tornar um estilo de vida as mudanças. Vamos assimila, deixa isso entrar. todos nós podemos apresentar desculpas para não mudar coisas que são necessárias. Desafie suas desculpas. se você parar para analisar se você conseguir vencer as desculpas que são apresentadas para não efetuar as mudanças necessárias você vença todo o resto. Olha aqui todas essas promessas. É isso que Deus tem para você. é isso que Deus tem para você. Deus não tem outra coisa. Deus não planejou que alguém morresse no deserto. o que Deus tem planejado para a tua vida? Vitórias as promessas que Deus tem para você é para serem realizadas e cumpridas. mas você tem que entender que tudo isso está aqui se você entrar você entra você entende você se submete não eu vou transformar eu vou fazer virar rotina na minha vida as mudanças que Deus tem me cobrado principalmente aquelas que são cruciais para o meu crescimento para o meu sucesso eu vou me submeter porque definitivamente tem que entrar eu não vou aceitar eu não vou aceitar viver com esse problema com essa situação eu não aceito que a minha vida não caminhe que eu não viva aquilo que é direito meu eu tenho direito o senhor deixou bem claro é direito meu penso na minha casa na minha saúde na minha vida econômica eu não aceito uma outra condição mas quando você falar assim eu não aceito você tem que estar dizendo eu não aceito viver assim eu vou fazer o que for preciso porque falar eu não aceito não aceito o mundo diz não aceito não aceito não aceito você pode aceitar mas se você não mudar o que é necessário vai ser só uma frase repetida diversas vezes mas se você muda você está dizendo de verdade eu não aceito isso para minha vida eu não aceito eu não vou mais fazer o que é conveniente para mim eu vou pagar o preço eu vou mudar isso aqui e vou fazer e vou fazer uso todo dia pelo resto da minha vida eu vou confiar em Deus eu vou colocar as coisas as mãos de Deus eu vou fazer do jeito de Deus agora porque até hoje eu fiz do meu jeito mas agora eu vou fazer do jeito de Deus porque Deus tem promessas grandes para minha vida e eu quero vivê-las eu quero vivê-las em nome de Jesus deixa isso entrar se você entender essa mensagem nada nem ninguém te segura olha Deuteronômio 28 que promessas maravilhosas não fica nada para trás está tudo assegurado garantido por Deus para o seu bem-estar para 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 a sua vida ser abençoada nome de Jesus com seu propósito você colocou aí nas suas mãos está aí você certamente preencheu o que você não aceita que não seja restaurado você quer que seja restaurado e você tem direito é para acontecer tem que acontecer Deus quer fazer mas tem que entender o que foi dito nesta reunião se você entender você vai embora a coisa vai fluir poderosamente não tem erro como eu sempre digo não tem como dar errado levanta o teu propósito e apresenta a Deus e clama a Deus Deus quer fazer algo grande por você Deus quer fazer uma obra grandiosa na tua vida Deus quer fazer coloca a cor adiante de Deus está aqui Senhor eu entendi eu entendi eu entendi e é por aí eu vou colocar em ação o que é preciso Senhor amado Senhor restaure isso aqui na minha vida fala com Deus com força mas fala com Deus mesmo talvez tenha faltado essa determinação esse espírito ser mudado e a força que Deus espera ser colocada nos pontos certos então aqui Senhor eu entendo isso meu Pai e eu coloco em ação agora haja na minha vida meu Deus eu preciso de vitória Senhor haja na minha vida eu preciso de vitória meu Deus muda essa muda essa situação restaura meu Deus restaura Senhor eu entendi o que eu tenho o que eu tenho que fazer e eu estou decidindo a fazer meu Deus eu entendi santo de Israel o que eu preciso fazer e eu estou decidindo a fazer Deus de Israel entre em ação agora materializa essa restauração materializa meu Deus a mudança dessa situação na minha vida para a glória do teu nome materializa Deus de Israel ora Deus ora Deus com toda a força da tua vida ora Deus com toda a força da tua vida coloca a força para falar com Deus manifesta a fé diante de Deus deixa bem claro Deus eu sei que o Senhor pode me responder eu sei que eu posso viver esse milagre eu sei que o Senhor não planejou para mim a vergonha a derrota o fracasso a perda o Senhor não planejou a escassez o Senhor não planejou para mim a vida a vergonha nem a humilhação o Senhor planejou vitórias Deus Deus de Israel e eu não vou viver outra situação que não seja de vitórias haja na minha vida agora Deus de Israel materializa a honra materializa o milagre materializa a restauração muda a história da minha vida me responda Deus me responda Senhor Senhor vai passando do teu sangue sobre o teu povo vai queimando o teu povo do alto da cabeça a planta dos pés Senhor vai queimando todo o espírito da passividade comodismo indisciplina descontrole vai queimando agora meu Deus todo o espírito da incredulidade da dúvida do negativismo da falta de caráter queima o desequilíbrio queima o descontrole queima essa incredulidade esse pessimismo essa dúvida esse negativismo queima essa opressão queima essa força diabólica queima o Pai esse bloqueio esse mal que tem bloqueado a mente dessa pessoa que tem desequilibrado e colocado ela na direção errada queima Deus queima toda a força maligna legiões de demônios casta do inferno que bloqueiam o caminho os caminhos a mente dessa pessoa que rouba o entendimento saia em nome de Jesus agora tudo que rouba o entendimento dessa pessoa eu ordeno saia 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 em nome de Jesus agora em nome de Jesus tudo que leva essa pessoa ao desvio de caráter ao desequilíbrio a ingratulidade saia em nome de Jesus essa fé morta essa fé morta essa fé sem vida essa fé apática que você tem colocado nessa vida saia saia agora em nome de Jesus Cristo espírito do desemprego espírito do endividamento da vergonha da humilhação das dívidas vá desalojando agora legiões do inferno que bloqueiam a vida dessa pessoa na família no trabalho na saúde na vida econômica profissional eu dou uma ordem saia saia em nome de Jesus agora em nome de Jesus vai caindo por terra toda força maligna tudo que se levantou toda injustiça toda perseguição toda opressão todo roubo do diabo todo roubo do mal caia por terra agora em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo eu ordeno força do inferno caia por terra em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus eu determino a restauração a restauração dessa vida a restauração da família no trabalho na saúde a restauração financeira econômica é a restauração financeira econômica profissional a restauração espiritual a restauração mental a restauração rechama restauração em nome de Jesus em nome de Jesus ordena essa restauração se você não manifestar a fé Deus não pode agir Deus só pode agir pela fé é só pela fé se você não mudar o que está dentro você tem que orar com fé se você ora crendo que a tua oração está sendo ouvida a resposta é mandada por Deus a resposta você tem que crer a minha oração está sendo ouvida Deus vai me socorrer agora essa situação vai ser mudada ela vai ser revertida ela não vai ficar assim hoje Deus põe um fim em nome de Jesus você tem que crer nisso tem que mover dentro de você você tem que sentir a tua temperatura subir tudo em você tem que mexer eu creio essa força vem de dentro eu creio eu creio você tem que crer o problema está aí é na fé você tem que crer 100% Deus existe e Ele age Ele age e eu tenho que depender da fé eu tenho que aprender a depender da fé talvez até hoje tem coisa na tua vida que não anda porque você não depende da fé tem que depender da fé da fé é da fé e não não da palavra fé é da ação fé fé porque falar de fé todo mundo fala mas e agir pela fé a ação pela fé ter dentro de si essa fé vibrante viva é isso que faz as coisas agir o mundo espiritual agir mudar eu creio eu creio se você até hoje não aprendeu você você é um é um cristão evangélico que podia ser qualquer outra coisa porque a fé a fé você não pode ser um participante só de uma igreja evangélica você tem que ser um homem uma mulher de fé fé o que muda é a fé a diferença está na fé é quando você crê que o que está escrito é verdade para o bem e para o mal e você se submete é isso que muda a história de vida de uma pessoa é isso que muda não é você participar de uma igreja evangélica se não mudar a tua fé você participou só de um culto tem que mudar o que está dentro de você a palavra tem que entrar como uma faca afiada ela tem que ser cravada dentro de você tem que entrar tem que entrar a palavra tem que entrar você tem que entender você tem que buscar aquele entendimento e colocar em prática eu creio é isso que muda a tua história tua vida é você entender e sair colocando aquilo em prática em nome de Jesus está aqui Senhor questões que eu creio que o Senhor está restaurando agora para a glória do teu nome estenda as tuas mãos para aquela direção onde você precisa que o anjo do Senhor os anjos poderosos de guerras visitem cheguem até lá e mova tudo aja em tudo reverta tudo transforme tudo agora em nome de Jesus em nome de Jesus agora Senhor agora Senhor visita lá na rua tal número tal bairro tal a vida do fulano de tal o cliente a situação joga por terra Deus isso me dá essa vitória Deus muda isso Deus restaura agora para a glória do teu nome Deus vamos ver gente força fé em nome de Jesus muda Deus muda Deus muda isso Deus para a glória do teu nome Deus muda Senhor está escrito o que o Senhor faz e eu creio no teu poder concentra tua mente nisso liga o teu pensamento agora mova o teu espírito agora creia que Deus está agindo creia agora mova lá Deus eu preciso de ação eu preciso de um milagre eu preciso de restauração eu preciso de uma mudança total eu preciso que essa situação seja revertida transformada ó meu Deus eu preciso dessa virada da minha vida para a glória do teu nome agora Jesus envia anjos anjos poderosos e me dá essa vitória eu preciso deste milagre agora para a glória do teu nome e eu creio eu creio no que diz a tua palavra eu creio eu creio no que diz a tua palavra que o justo empresta não tome emprestado que o justo é cabeça e não é rabo o justo estará sempre por cima e nunca por baixo a obra das mãos do justo é abençoada tudo que o justo faz é prosperado o justo é bem sucedido em tudo a vida do justo é honrada a vida do justo é honrada a vida do justo é honrada e eu não aceito viver uma vida sem honra eu quero honra na minha vida eu quero honra na minha vida eu quero ser honrado porque a tua palavra me garante honra ela me garante honra e não vergonha Deus a tua palavra me garante honra e não vergonha e eu não vou aceitar viver numa outra condição ao invés de você toda vez que a coisa aperta você tem que se comprometer como uma disciplina na tua vida tem que se disciplinar nisso a partir de hoje eu não vou correr pra lado nenhum eu vou correr pros braços de Deus Deus vai fazer eu vou depender de Deus eu vou depender de Deus pra tudo porque só Deus pode me dar vitória em nome de Jesus você que tem a tua família junto com você eu queria que vocês concordassem pela realização dessa restauração tá aqui Jesus nós juntos pela nossa família nós juntos nós concordamos que na nossa casa no nosso trabalho talvez você tá com o seu colega de trabalho com as pessoas que são do teu trabalho concorda com a restauração dessa casa dessa família dessa empresa dessa vida financeira concorda com o sucesso financeiro concorda com o sucesso financeiro profissional econômico concorda com a saúde concorda com a mudança concorda com o milagre em nome de Jesus Cristo concorda agora em nome de Jesus em nome de Jesus no nosso trabalho na nossa empresa na nossa família nós não aceitamos vergonha derrota fracasso mas sim abundância prosperidade solução honra nós seremos sempre cabeça sempre cabeça estaremos sempre por cima e jamais jamais amargaremos derrotas porque o Senhor é por nós nós concordamos com as vitórias da nossa família com as vitórias da nossa família para a glória do Senhor em nome de Jesus e ligamos aqui na terra para que sejam ligadas no céu e desligamos aqui na terra para que sejam desligadas aqui na terra todos os problemas que têm afetado a nossa casa a nossa família o meu trabalho em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus em nome de Jesus Música 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 Música